Calma aí, calma aí Dá like lá no Instagram Socorro no cabelo Nossa, ele babaca O cara roubou no skate, velho Uma flor para a outra flor Eu tenho probleminha Puta que pariu, moleque Não, na moral, Otávio Vamos por o Otávio, Delício Por que não é minha casa, não? Vai sentar na cabeça Prefiro morrer do que sentar na cabeça Dá para bater e cair Deixa eu ver Um dos seus três agora está te mandando mensagem Um dos seus três agora está te mandando mensagem O que? O que? Pega essa manoa Ei, ei! Aqui família! Aí! Ó o vacilão! Ok, bom! Você ganha, você começa puxando ou você deixa eu puxar. Para de porquice, amigo, a gente tá num negócio sério aqui, eu não vou apagar seu cachê, não consegue, né? Isso é GATO! Carro, carro, carro! Meu Deus do céu! Acabou a memória, Cauê? Acabou? Acabou. Ah, páreo, sério? Sério, sério mesmo, tô nem filmando mais. TROLEI! Temer a dúvida, temer a dúvida. Já avisei que vai dar merda isso. A gente tá indo ali no mercado comprar uma água, tá ligado? Que eu tô fudido, mano! Que nós é louco! Cara, tá todo ardendo, mano! E aí, família, no meio das pedras, quase caindo o totô com o braço todo fudido. Comer um pastelzão em um caldo de cana, tá ligado? Perãozinha da tarde aqui, ó. Tá indo comer aqui, e é isso aí, tá ligado? Skate is my life! Chegamos aqui, família. Calde cana e passaram para lá. Comecei a ladeiro aqui? Deixa eu ver. Pô, esse aqui é de boa, Gui! Comecei, comecei. Comecei, comecei. Comecei, comecei. Comecei a ladeirona. Calde que é de ser a ladeira. O que que você acha? Achei da boa, né? Pia, também achei da boa. Achei da boa. Achei da boa. Eu fiquei imaginando se fosse o Otávio que tivesse caído, mano. Ele não estaria nem de pé agora. Preciso ele assim. Bateu o joelho. Ele bateu o joelho. Bateu assim. Pum, bateu. Impacto no joelho. Não é mal? Ele não fez educação física? Ele não fez educação física. Pegou gelo. De tarde a gente foi fazer trabalho na Tainara. Ele falou, meu Deus, meu joelho. Vou te ligar para minha mãe que eu não consigo andar. Que viadão bonito, hein? Caramba, porra, mano. Ele caiu ralando 3 metros. O sangue dele tá de honrado no asfalto. E ninguém faz nada por ele. Entendeu? Ninguém faz nada por ele, entendeu? Até quando? Até quando, mano? Até quando? Lá no interior. Ai meu Deus. E o cara vem falar de interior. Eu tô com fome! Eu preciso de comer, porra! Headbuns qualidade. Oi, eu tô aqui, meu caro. Tem um dói, irmão filha da puta. Família, estamos subindo na casa do Jumichupar. Isso aqui é um espelho? Muito lindo. Ai, caralho. O cara colecionou a garrafa, irmão. Mano, tá todo mundo bom que eu tenho machucado de forma alta de pinto, velho. Meu primo de São Paulo, velho, fala que eu tenho pinto na luta. Do nada, assim. Nunca falo com ele. Assim, ó. Se você for pensar, quando ficar cicatriz, vai ficar uma cicatriz de pinto, velho. Vai ser muito massa você ter uma cicatriz de pinto. Pode jogar. Pode jogar, velho? Não, vai que você derruba, que falou. Ah, não, 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 não. Não, 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 não. Para, 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 filho da puta, tá doendo, não, para, para, para o quadro. Para o time, o músculo é baixo, filho. Não, cara, é... A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau